Era para ser apenas um voozinho tranquilo e suave, mas olha só o que me acontece, fui atacado por várias gaivotas, será que eu fui mexer no ninho delas? Não sei, eu só sei que eu quase perdi meu drone. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcão do canal Bora Voar. Esse final de semana eu estou muito feliz. Vim aqui para o balneário Gaivotas em Itanhaém, vim na companhia do mestre Vanzan, dos amigos Evandro e Josi, o senhor e a senhora drone, e do nosso amigo Fernando Graieb. E viemos não só passear, mas fazer algumas imagens para vocês. Eu de verdade não conhecia essa praia, mas olha, achei uma praia um pouquinho deserta, mas um pouquinho brava também, mas é um lugar ideal para a gente voar. Vamos dar uma explorada nessa área, vamos ver o que tem aqui nessa área. Eu sei que ela é bem deserta, está dando para vocês perceberem, né? Eu acredito que não coloque ninguém em risco voando com meu drone aqui. Mas eu já estive observando que aqui no meu lado esquerdo tem uma ilhazinha. Eu quero chegar nessa ilhazinha, apesar dela estar bem perto da praia, né? Mas está ventando bastante hoje. Está um sol de rachar, mas está um vento bem forte. Detalhe, hoje eu não consegui usar o meu óculos de FPV. Eu acabei esquecendo o óculos em casa. Ou seja, eu estou fazendo essas imagens na tela do celular, normalmente, como qualquer pessoa. Então, às vezes eu tenho perda de sinal, como aconteceu agora. Enfim, vamos tentar fazer um voo o mais próximo possível do FPV, usando a tela do celular. Vamos dar uma exploradinha nessa ilha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem. Até porque eu nunca andei por aqui. Eu não conheço de verdade nenhum lugar daqui. Olha só, tem algumas pedras. Estou vendo aqui em pedras. Deixa eu perceber aqui. Me parece que tem... Olha, passaram dois pássaros ali do lado esquerdo da minha tela aqui, mas já voaram e não deu para me pegar mais. Estou vendo uns pedaços de madeira aqui, mas eu não estou vendo lixo, pelo menos, aqui, não. Essas madeiras devem ser coisas que vêm da água a hora que sobe a maré, né? Mas olha que legal. É uma ilhazinha até pequena, mas uma ilhazinha até com mato, inclusive. Olha o que eu achei no meio dessa pedra, bem no topo dessa pedra. Olha isso. Gente, que engraçado. Dois urubus, olha isso. Nossa, acho que eu vou tentar chegar pertinho deles. Ah, um já está fugindo. Deve ser um casal, né? A fêmea acho que fugiu e o macho, será que vai me atacar? Acho que não, né? Pelo menos, me parece que o urubu não ataca a gente, né? Não sei, pelo menos, eu nunca vi ninguém falar assim, urubu atacando o drone, né? Mas vamos tentar dar uma voltinha em volta dele aqui, dar um torno nele aqui. Deixa eu ver se ele me ataca. Se ele me atacar, tem que ficar um pouquinho esperto, né? Vamos ver, mas eu vou chegar pertinho, um pouquinho mais pertinho dele aqui. Mas com cuidado, eu vou só subir um pouquinho mais o drone aqui, para passar por cima dele. E por mais que ele não me ataque, pode ser que nessa dele voar, ele bata no meu drone, né? Passar por cima, pronto. Graças a Deus, eu consegui passar aliviado. Gente, é um sufoco a hora que a gente passa perto desses bichinhos, viu? São lindos, mas olha, o que é isso? Uma gaivota? Nossa, é uma gaivota mesmo, olha que legal. Gente, ela está voltando. Espera aí, o que ela está fazendo? Meu Deus! Ela está me atacando? É isso? Nossa, o Vanzant está do meu lado aqui me dizendo que elas estão me atacando. É isso mesmo. Olha aí, de novo. Meu Deus, será que eu passei perto de algum ninho delas? Deve ter sido, né? Nossa, eu vou é vazada aqui, meu. Sai fora. Correr risco de perder meu dronezinho aqui em cima dessa água? Nossa, se ela encostar aqui, já era. Vamos voltar para lá. Só deixa eu dar uma olhadinha se ela não está por aqui. Elas estão passando por aqui ainda? O Vanzant está me dizendo que elas estão passando por aqui ainda, em cima de mim. Nossa, eu vou é vazar. Deixa eu ver se eu vejo elas. Eu queria filmar elas vindo para cima de mim, na realidade, né? Porque é um risco grande, né? Para mim e para elas, né? Só que é bonito você ver elas tentando atacar. É, né? Vamos ver se elas estão por aqui. Não, não estão. Ah, eu devo ter passado em cima de algum ninho delas. Alguma coisa nesse sentido. Mas, meu Deus, elas estão aqui ainda. Olha só, elas estão... Meu Deus, elas vão acabar me pegando. Eu vou cair. É fora, gente. Sai fora, meu. Correr risco aqui? Nem a pau. Eu vou até sair dessa areia aqui porque, de repente, elas vêm atrás de mim até por aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Deixa eu só ver se elas não estão aqui mesmo. Se não vieram atrás de mim. E deixa eu voar também em cima da areia, né? Não na cabeça de ninguém, né? Deixa eu passar por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O que é isso aqui? Vamos aproveitar para entrar no meio desse mato aqui. Eu acredito que nesse mato elas não vão me perseguir, né? Eu acho, né? Vamos tentar. Vamos só entrar aqui para, pelo menos, despistar as gaivotinhas, né? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa interessante para a gente explorar por aqui. Nossa, é um pouquinho mais difícil, né? A gente fazer uma exploração assim, sem o óculos de FPV. Mas é o que temos para hoje. Vamos tentar, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante por aqui. Alguma coisa para a gente poder chegar um pouquinho mais perto. Não, acredito que são só terrenos aqui. Deve ser terrenos para venda, né? Deve ser legal, né? Se você comprar um terreno assim, de frente para a praia, né? E ficar de frente para a natureza, né? É um lugar bem tranquilo aqui, tá? Pelo menos nessa praia que a gente está, é bem tranquilo. A única coisa que pega bem aqui nessa praia é esse sol. Esse sol realmente está escaldante, viu? Nós acabamos esquecendo de trazer as nossas tendas, as nossas mesas para colocar nossos equipamentos. Acabamos pegando essas mesinhas das cabaninhas aqui do lado mesmo, mesinha de boteco. E, nossa, esse guarda-sol aqui em nada é a mesma coisa. A gente torra mais embaixo dele do que fora dele, né? Vamos tentar voltar aqui que eu acho que as gaivotas já foram embora, né? Eu acho, né? Vamos tentar dar mais uma explorada por aqui. Lembrando de não passar em cima da cabeça de ninguém. Ou seja, em área livre, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ter dois tipos de atenção aqui. Primeiro, com a gaivota. Segundo, com as pessoas. Apesar de que a praia está bem deserta, ser bem deserta normalmente, né? Mas olha só, mas olha que praia bonita, hein? Olha que mar, olha que água, né? Esse mar está bem agitado, né? Será que normalmente ele é assim aqui nessa praia? Nossa, não sei não, viu? Eu estou achando ele bem agitadão mesmo. E está enchendo a maré esse horário, né? Já são duas e meia da tarde. Olha aqui, o que é isso? São as gaivotas que vieram atrás de mim, é isso mesmo? Meu Deus, será que é isso? Ah, não. Será que elas vão me atacar de novo? Deixa eu olhar aqui. Não, não, não. Parece que elas estão indo embora. Que alívio, hein? Nossa, eu acho que elas vieram aqui atrás de mim até a hora que eu saí da água. Será que elas ficaram me esperando, meu? Que engraçado isso. Será que elas estão achando que eu vou roubar o ninho delas? Que eu sou uma ave e vou acabar comendo os ovos delas? Sei lá. Vai saber o que está se passando na cabecinha delas, né? Deixa eu dar mais uma despistada pra cá pra esse lado aqui. E aí quem sabe elas desistem de mim e vão embora, né? E de repente eu até volto pra onde eu estou, né? Estou do outro lado, né? Mas estou dando uma voltinha aqui. Até pra explorar um pouquinho mais a área e fugir das bichinhas, né? Porque na realidade eu estou até com medo de passar ali perto. Mas espera aí, tem mais aqui? É isso? Tem mais gaivotas aqui? Ah, não. Ah, não. Tem mais dois. Não, 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 não. Não vou passar por aqui, não. Nossa. Não, eu vou pro meio do mato de novo. Eu vou passar por aqui. Agora eu vou me arriscar de novo. Deixa eu entrar aqui perto. Olha aí, ó. Olha a tendinha aí, ó. Eu olho a tendinha e acabo lembrando da nossa tenda que eu acabei esquecendo. Nossa senhora. Que calor que a gente está passando. Que sufoco, viu? Mas também que cabeça, né? Esqueci a tenda, né? Enfim. Vamos passar por aqui e vamos andar por cima do mato. Eu não vou mais me correr risco de voltar por cima da praia, não. Você está louco? Vou perder meu drone? Nada, nada é um negocinho caro, né? Uma brincadeira não pode ser tão caro assim, né? Vou voltar aqui pelo mato mesmo. Tentar despistar de novo, né? Aquelas gaivotas. Porque olha, eu nunca vi, pelo menos, alguém falar assim que foi insistentemente perseguido por gaivotas, né? Mas vamos lá, né? Cada um colhe aquilo que planta, né? Acho que eu vim mexer com elas aqui, né? E eu acabei plantando. Mas será que eu realmente não passei em cima de algum ninho delas, não? Não é possível ter deixado elas tão agitadas assim. Ah, mas deixa eu passar por aqui. Não sei se eu volto, se eu não volto lá pra aquela ilha. Cara, o risco é grande, cara. Mas a vontade de ir lá, encher o saco delas, tá maior. O dedo tá coçando pra mim ir lá, sabia? Ave Maria, ave Maria. Bom, eu tô do lado do Vanzant. Em último caso, eu largo o controle na mão dele e falo, tiozão, me ajuda aqui que eu tô em risco, né? Bom, acho que eu vou passar por aqui. Ah, isso aqui é uma coisa legal que eu quero mostrar pra vocês. Olha, você tá vendo essa água que tá passando por aqui? Que tá indo pro mar, desagando pro mar? Essa água é vermelha. Eu não sei que tipo de componente químico tem nessa água, mas ela é vermelha. Você tá vendo? Ela tem umas manchas aqui. Ela é vermelhada, ela vai desagando aqui no mar. Vermelha, eu não sei por que que essa água é vermelha. Com certeza esgoto, alguma coisa, não deve ser. Não seria vermelho, né? Mas eu quero entender ainda o porquê dessa água ser vermelha. Vou acabar descobrindo. Se alguém souber alguma coisa, o porquê disso, me dá um toque aqui no vídeo, por favor, no comentário. Mas enfim, eu acho que não é esgoto, né? Eu acho. Pelo menos eu espero que não seja, né? Bom, acho que eu vou voltar lá pra barraquinha mesmo, né? Daqui a pouco tá na hora da gente ir embora. Mas o dedo tá coçando pra ir lá mexer com as bichinhas de novo, sabia? Será que eu tô perto da ilha de novo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá ali, acho que eu vou de novo lá, vai. Tem bateria ainda aqui, mas... Ai, meu Deus, eu vou lá com medo, mas eu vou. Mas eu vou um pouquinho mais calmo agora, porque, em último caso, se elas vierem me atacar de novo, eu subo feito um louco, feito um foguete aqui, ou abaixo um pouco mais. Apesar que se eu abaixar, eu acho que eu vou correr mais risco ainda, né? Tô sem o óculos de FPV aqui, eu não tô conseguindo ver que nível que eu tô da água aqui, só meio pela tela mesmo. Apesar que eu tô a dois metros da água, né? Acho que não vai ter muito risco, não. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui da ilha. Só que agora, bem devagar, não quero realmente colocar o meu bichinho em risco. E nem as garvotinhas, né? Claro que não. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Agora, vamos ver. Tentar explorar um pouquinho mais essa ilha aqui, porque foi muito rápido a minha primeira passagem por ela. Vamos ver aqui. Será que a gente vê o ninho delas? Onde que tá? Eu quero descobrir, ainda tá o ninho delas. Deve ter alguma coisa, com certeza. Não é possível sair me atacando assim, de uma hora pra outra, do nada, né? Deixa eu ver. Elas me perceberam. Elas me deixaram na praia e ficaram esperando pra saber se eu ia voltar, cara. Isso é inacreditável. Algum ninho delas deve estar por aqui, com certeza. Deixa eu ver. Deixa eu ver com calma aqui. Não, não tô vendo. Pelo menos o ninho não parece. Não. Bom, também se tivesse o ninho aqui, elas estariam aqui perto, né? Eu não tô vendo mais as garvotinhas aqui. Tô vendo os urubus ali de novo, né? Olha lá. Ó, tem os urubuzinhos ali. Deixa eu ficar um pouco mais alto aqui. Quem sabe tem uma visão um pouco mais ampla. Quem sabe eu vejo onde tá o número das bichinhas. Eu acho que não. Os urubuzinhos aqui mesmo. Dessa vez eu não vou nem encher o saco deles. Deixa eles pra lá, né? Tadinho. Se é um urubuzinho, eu acho que nem ataca nada. Ele fica só esperando a carnicinha dele ali. Tranquilo e calmo. É tipo assim, vida mansa, né? É. Tá certo, né? Mas olha também que vida mansa, né? Olha a visão que ele tá tendo aqui da praia, né? Numa ilha só pra eles dois aqui. Tranquilos, né? Deve estar em plena lua de mel, né? Não vamos atrapalhar eles, não. Vamos sair fora daqui. Vamos deixar os bichinhos em paz aí, vai. Agora, o ninho, realmente eu não tô achando, viu? Eu não sei se tem ninho mesmo, não. Bom, também se não for ninho, O que elas devem estar pensando? Ah, o Marcão deve estar querendo comer os meus peixinhos, né? Com certeza deve ser alguma coisa assim. Será que é aqui? Não, não é, não. Eu achei que fosse. Então, vamos embora. Vai, não vou. Não vai aí. Não adianta eu insistir aqui não, porque não vai ter ninho nenhum aqui. Olha só. Que pedra bonita que fica aqui. A água batendo nessas pedras aqui. Olha que legal a imagem, né? Show de bola, né, gente? Pelo amor de Deus. Que lugar legal, viu? Bem legal essa praia. Itanhaém, Balneário Gaivotas. Ah, por isso que tem esse nome, né? Gaivotas, né? Pelo número de gaivotas que tem aqui. Ah, agora que eu me toquei. Nossa, deveria ter pensado nisso antes. Bom, vamos voltar, né? Tá na hora da gente voltar, mas tá passando mais algum pássaro aqui embaixo, hein? Eu não vi que pássaro que era, mas passou algum. Bom, vamos embora, tá? Não vou colocar... Não vou encher mais o saco dos bichinhos, né? Não achei ninho nenhum mesmo. Vamos embora. Vamos voltar aqui pra... Pra nossa barraquinha, onde a gente tá. E tá na hora da gente ir embora já. Dá mais uma olhadinha nessa água aqui. A onda vai, volta. Que show de bola, que show de imagem, hein? Pelo menos pra mim que tô aqui vivendo isso. Nesse exato momento, tá um espetáculo isso daqui. E é a primeira vez que eu faço um voo sobre o mar, assim, né? Não tá aqui, não fui tão longe, né? Foi coisa de 900 metros aqui entre o ponto que nós estamos e aquela ilha. Mas foi show de bola. Pelo menos eu... Eu peguei umas imagens aqui das garvotinhas tentando me derrubar. Coitadas. Eu me enchei o saco delas, né? Olha a água... A água vermelha aqui embaixo, né? Tem um pouquinho de gente aqui. Não é muito, mas tem um pouco. Deixa eu passar longe deles aqui, tentar desviar das pessoas. E vamos chegar no nosso pontinho aqui, onde a gente tá. Olha só, gente. Olha onde a gente tá. Nós estamos sem a nossa tenda. Embaixo de dois guarda-sóis aqui. E olha... Cai mais sol dentro do guarda-sol. Entra mais sol onde a gente tá do que fora. Quem manda, né? Esqueci aí, né, cabeção. Pelo amor de Deus, né? Acho que eu vou... Vou parar aqui em cima do carro do Evandro, isso sim. Vou parar ali não, que tá cheio de areia ali. Sujar meu droninho. Será que eu consigo descer aqui? É, vou descer por aqui em cima da capota do carro do Evandro aqui. Gente, obrigado por ter me acompanhado. Obrigado pelos 3 mil inscritos. Por favor, se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, compartilha, dá um joinha aí e fica sempre com a gente, tá? Eu quero fazer cada vez mais coisas mais legais pra vocês. Sempre na companhia do nosso amigo Vanzan. Sempre na companhia de vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Obrigado, gente. Abraço! Abraço! Abraço!